Essa jovem aqui, parece que é uma cantora de 14 anos de rap, né? Diz aí, né? De repente, todo mundo falando que ela deu uma bela de uma falecida, ninguém explicou como. De repente, depois de um dia inteiro passar e pessoas se lamentar, lembrando que não é brasileira, né? Falaram que, ou essa jovem, né? Entrou aí em comunicação na rede social falando que o povo estava dizendo que ela faleceu, mas estava tudo bem com ela. Uma pessoa com saúde, muito bem, né? Cantando suas músicas e tudo mais, aquela coisa toda. De repente, ó, faleceu. De repente, todo mundo, ai, meu Deus, que tristeza. Nossa, cheio de vida, ai, tal. De repente, não, gente, não morri, não. Eu estou aqui. E agora, essa notícia, que foi uma morte forjada de rap de 14 anos. Pode ser golpe publicitário de criptomoeda. Bom, Livecoin está dizendo que pode ser golpe, mas eu não estou entendendo, não estou conseguindo encaixar uma coisa com a outra. O que essa fofoca da morte dela tem a ver com criptomoeda? É isso que vamos entender nesse momento. Porque isso foi no dia 9, quarta-feira passada, agora, tá? Todo mundo falando que a morte dela, a morte dela, uma rap americana de 14 anos, no entanto, todos correram na quinta-feira para dizer que ela não morreu. Bom, segundo a reportagem, a notícia da morte foi divulgada pelo seu próprio Instagram, né? Lógico que vai falar que foi hackeada e mais 3,5 milhões de seguidores, né? Mas como alguém vai hackear aquela conta para dizer que morreu? É muito estranho, geralmente, o povo aqui é para ganhar dinheiro, né? Para pedir dinheiro, ganhar dinheiro, para dizer que morreu? Bom, aí começaram a teorizar. Aponta que essa tal de Teo, Tai, né? Ou a equipe por trás da jovem, fez ali um forjamento da morte ali como um golpe publicitário para promover uma criptomoeda. Qual criptomoeda? Ligado ao nome, que é Liu Tei Token. Será que a galera lá tem dedo nessa moeda? Vamos lá, vamos ver se está no CoinMarketCap. Acredito que não, né? Mas tem aqui um tal aqui, né? Aqui um tal de Liu Tei aqui. Porém, é isso, né? Falando aí que criaram uma moeda, provavelmente no mesmo dia, né? Com o nome da jovem, embora o site do projeto tenha sido rapidamente retirado do ar após a discussão, né? A crítica de alguns e tal. Enfim, o documento sobre a moeda e tudo mais aí está disponível. Bom, ali fala que a moeda é um híbrido token de utilidade meme. Aqui já tem o começo. Então, meme ligado à morte de alguém e alguém fazendo sacanagem. Falsa morte aí pode ter sido golpe publicitário. E aí, agora cabe as investigações caírem em cima para verificar. Mas será que o povo fez esse esquema todo a ponto de usar uma morte de uma garota de 14 anos a fim de criar e promover uma moeda? Fica a pergunta. Aí, né? Muitas críticas. O projeto foi cancelado. Até o próximo vídeo.